Doirinha, linda, nos cabelos cacheados Teu caminhado é o que te faz sofrer Teu balançado, quando o povo você passa Ô mulher, por tua casa, eu vou terminar morrer Teu balançado, quando o povo você passa Ô mulher, por tua casa, eu vou terminar morrer Marquinhos da Mídia, o Moral da NET E se seu corpo tá cinto na violão Eis a razão desse bem triste sofrer Meu coração, não suporta tanta dor Não vejo a marida flor que até o dia que nasce Meu coração, não suporta tanta dor Não vejo a marida flor que até o dia que nasce Oi, minha gente Oh, avião do vaqueiro E o seu perfume que ficou no travesseiro Todas as noites vou dormir sentindo cheiro De manhãzinha bem cedinho De manhãzinha bem cedinho eu me levanto Pra enxugar o meu prato É grande o meu desespero Pela janela Pela janela lua clareia a varanda E me pergunto o que meu coração manda Lua de prata que clareia o meu sertão Você viu minha paixão e diz por onde ela anda Lua de prata Lua de prata que clareia o meu sertão Lua de prata que clareia o meu sertão Você viu minha paixão e diz por onde ela anda É avião, é avião do vaqueiro Alô, vaqueiro Pertinho de cachoeirinha O quente do forró Tava sentado na mesa de um bar Em minha frente uma morena bela Mas ela tava com as pernas cruzadas Eu querendo ver a cor da calcinha dela Mas ela estava com as pernas cruzadas Eu querendo ver a cor da calcinha dela Será que era branca, vermelho ou amarela De toda cor assenta no cor dela Será que era branca, vermelho ou amarela De toda cor assenta no cor dela Alô, vaque João de Chica Alô, minha amiga do Jacinto Givaldo de Miúdo e Givaldo de São Paulo Quando acesse o forró lá em cachoeirinha Tava sentado na mesa de um bar Em minha frente uma morena bela Mas ela tava com as pernas cruzadas Eu querendo ver a cor da calcinha dela Mas ela estava com as pernas cruzadas Eu querendo ver a cor da calcinha dela Será que era branca, vermelho ou amarela De toda cor assenta no cor dela De toda cor assenta no cor dela Será que era branca, vermelho ou amarela De toda cor assenta no cor dela Vamos dançar o melhor São João No maior são em cachoeirinha Alô, meu amigo Zé Carlos O rei da cela e Nego Mó Simbora, prefeito Pé Saí de fera da minha fazenda Eu fui na praia, fui passear De lá eu vi tantas das mulheres Fui tomar banho e me broncear E lá eu vi tantas das mulheres E lá eu vi tantas das mulheres Fui tomar banho e me broncear E a mulher feia, linda, bonita e bela E eu de olho olho na caninha dela E eu de olho olho na caninha dela E a mulher feia, linda, bonita e bela E eu de olho olho na caninha dela Saí de fera da minha fazenda Eu fui pra praia, fui passear De lá eu vi tantas das mulheres Fui tomar banho e me broncear De lá eu vi tantas das mulheres Fui tomar banho e me broncear E a mulher feia, linda, bonita e bela E eu de olho olho na caninha dela E a mulher feia, linda, bonita e bela E eu de olho olho na caninha dela E Betão Eita meu velho velho na escala de escravo toda ao vivo Vedalha de ouro que tá vaquejada Eita velho O boi de carro chorava no burral do matador Seu olha denunciava a tristeza do seu choro Eu saia passos lento, consegui cortar o laço Antes que a faca me assortasse o cabidor Eu saia passos lento, consegui cortar o laço Antes que a faca me assortasse o cabidor Fui logo abrindo a porteira para o boi fazer partida Esperei ele correr à procura da bebida Ao invés dele sair, me cheirava e me lambia Como quem me agradecia por ter salvado a vida Ao invés dele sair, me cheirava e me lambia Como quem me agradecia por ter salvado a vida Estou fazendo um apelo aos donos de currais E não deixe seus carreiros maltratar seus animais Solte o boi velho no pasto e tira a canga do pescoço Mesmo só na certa imposto, o boi velho não pode mais Solte o boi velho no pasto e tira a canga do pescoço Mesmo só na certa imposto, o boi velho não pode mais Eu mesmo já fui carreiro nas estradas do sertão Mas pendurei meu chicote e minha vara de ferrão E pergunto a todo mundo por que a justiça é lenta Todo velho se aposenta e por que boi de carro não E pergunto a todo mundo por que a justiça é lenta Todo velho se aposenta e por que boi de carro não Fui logo, abri na bordeira para o bãe fazer partida Esperei ele correr na procura da bebida Ao invés dele sair, me cheirava e me lambia Como quem lhe agradecia por ter salvado a vida Ao invés dele sair, me cheirava e me lambia Como quem lhe agradecia por ter salvado a vida Estou fazendo o apelo para os donos de currais Então deixe o seu carreiro, maltrata, seu sangue mais Salte o boi velho no pasto e tira a canga do pescoço Mesmo só na certa imposto, o boi velho não pode mais Salte o boi velho no pasto e tira a canga do pescoço Mesmo só na certa imposto, o boi velho não pode mais Eu mesmo já fui carreiro nas estradas do sertão Mas pendurei meu chicote e minha vara de ferrão E pergunto a todo mundo por que a justiça é lenta Todo velho se aposenta e por que boi de carro não E pergunto a todo mundo por que a justiça é lenta Todo velho se aposenta e por que boi de carro não Eita do velho se aposenta e por que boi de carro não Eita do velho se aposenta e por que boi de carro não Eita do velho se aposenta e por que boi de carro não Eita do velho se aposenta e por que boi de carro não Eita do velho se aposenta e por que boi de carro não Eita do velho se aposenta e por que boi de carro não Oh, filho do patrão! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto